E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui novamente jogando GTA V City Olha lá, eu errei de novo, não é GTA V City, sabia que uma hora eu ia errar, é GTA 3 na realidade Eu estou me amarrando nesse jogo porque os vídeos estão ficando relativamente curtos Ou seja, estão dando entre 6 e 7 minutos Até agora, se não me engano, os dois últimos deram 6 minutos e pouquinho E o primeiro deu 13 porque são duas missões, então daria mais ou menos 6 minutos e pouquinho cada vídeo, cada missão e tal Por que eu estou gostando que o vídeo seja pequeno? Porque daí vai carregar mais rápido para vocês Desculpa pessoal, porque eu não paro ainda, com um pouco de dor de garganta e tal Ficando mais rápido para vocês assistirem, vocês vão assistir um, depois o outro, depois o outro Possivelmente a interação de vocês não vai dar tanta lag, vocês não vão ter que esperar o YouTube carregar e tal Com o telefone, lá na frente do telefone, tá certo? E roubaram meu carro Que coisa Isso não é bom, roubaram meu carro Roubaram meu carro Então, ficando o vídeo mais curto, vai ser mais rápido para eu editar E assim mais rápido para eu postar Então todo mundo sai ganhando porque é legal Porque assim eu não vou estar cortando o vídeo, não vou estar cortando a história do jogo E ao mesmo tempo vai ser mais rápido para vocês assistirem, mais rápido para eu editar E mais rápido para eu fazer os vídeos também Então, todo mundo sai ganhando, creio que seja assim Acho que eu falei isso duas ou três vezes Então, vamos lá, jogar desta vez GTA 3, não V-City De novo eu falo no GTA V-City Então, eu assino o GTA V-City Ainda não fiz todos os vídeos do GTA V-City, tá pessoal? Vocês que estão achando que já chegou ao fim, não chegou ao fim ainda Chegou praticamente nem na metade do que eu pretendo fazer para o GTA V-City Porque eu não pretendo desinstalar o V-City tão cedo no meu contador Andando trabalhando caramba para minha chave CD Para me instalar, vindo E tal Então, vamos lá Fazendo a missão do L Depois do J Porque o L apareceu primeiro J, K, L Não, eu ia falar que o L é antes do J Mas não é não Olha lá Como eu disse, os videozinhos são rápidos Os videozinhos são rápidos O que mais que é interessante nesse jogo? Tira ele no carro, tira Olha o louco Só de um tiro matou a pessoa Nossa Os videozinhos são mais rápidos O que que é mais rápido nesse jogo? O que que é diferente dos jogos nesse jogo do outro? Além dos videozinhos O que que é no Amunachia primeiro? Ou não precisa ir no Amunachia? Tem que ir no Amunachia? Eu não lembro disso emissão É, eu acho que isso é compra Mas eu não tô a fim de comprar Porque eu não tenho dinheiro Então Isso, pega essa caminhonete mais rápida Então, é O que que eu ia falar pra vocês Que eu não lembro De novo Tá feio igual assim já, tá Então, é isso Pega essa caminhonete mais rápida Pega essa caminhonete mais rápida Do que eles normalmente Não, você não foi mais esperto Do que eles agora, gente Quer dizer, mais ou menos você foi Mais ou menos você não foi E aquela dúvida cruel Pronto, precisa que você pegue aquele carro Que bem que não era O cara tá armado até os dentes aqui Vamos pegar A graninha dele Não é muita coisa E você tem esse Pad Sei lá o que que é isso Eu lembrava o nome disso, agora não lembro mais E tal, essa missão até que é fácil Eu pensei que era mais difícil Deve ser porque eu tô gravando, né pessoal Ainda bem, que a gente já terminou O vídeo vai dar menos de 6 minutos de novo Aleluia, 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 muito bom Muito bom mesmo Tá melhor do que eu imaginava Eu acho que eu vou jogar o Deluxe Vou fazer todas as missões de novo Que vai ser legal e ainda vai ser interessante pra mim editar Então pessoal, espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Realmente Ele não fala nada Isso que eu tinha falado pra vocês Ele não fala nada A pessoa que vai falar com ele Já tem tudo falado Então fala assim Você é tal, isso Você é inútil, inútil, sei lá o que Você não fez o que Você não fez do jeito que eu queria Então mais uma oportunidade Vai lá e faça tal coisa E pronto E é isso aí Pra evitar que dê missão Fire LED Pá Isso, sai daí profissão do sexo Pra evitar que dê missão Fire LED Vai lá na Munat Rapidinho E depois você chega no carro Dá uns tiros no carro E depois sai E mata as pessoas caindo no carro Acabou a missão Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Agradecer a todo mundo Que assistiu o vídeo até agora Então Se você gostou Se inscreva no canal Clique em gostei Um joinha para divulgar o vídeo Também para ajudar a divulgar A edição desse vídeo A sua lista de favoritos Comentem E até o próximo vídeo galera Fui